Meus amigos que acompanham o canal John Drones, mais uma vez muito agradecido por estarmos juntos. Hoje estamos aqui para a quarta e última etapa do percurso do contorno do anel viário de Feira de Santana. Sempre muito agradecido para quem der aquele joinha, se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito e ativar o sininho para receber nossos novos trabalhos. Dando continuidade aqui do viaduto que liga a Avenida Fraga Maia com a Avenida Getúlio Vargas. Estamos aqui sentindo o viaduto Portal do Sertão, que liga a Feira de Santana a Salvador pela BR-324 e nosso destino final é a caixa d'água no bairro Tomba, onde iremos completar a última etapa dos 24KM do anel viário de Feira de Santana. E no nosso lado direito, o bairro Santa Mônica. E no nosso lado direito, o bairro Santa Mônica. E no nosso lado direito, o bairro Santa Mônica. Do nosso lado esquerdo temos o bairro Santa Mônica 2. Estamos nos aproximando do viaduto Portal do Sertão. Vou deixar o card aqui acima para que vocês possam ver detalhes dos destinos que ele proporciona. Entrando à direita você acessa a cidade de Feira de Santana. E à direita, retornando, você terá acesso à BR-324, a Feira Salvador. A nossa direita temos o Hospital da Criança. E logo a próxima. E do lado esquerdo, o 35BI, 35º Batalhão de Infantaria. Entrando à direita, você vai acessar o Conjunto João Mafa, Bairro Aviário, Conjunto Feira 7, além do DETRAN de Feira de Santana e o Complexo Policial Investigador Bandeira. Gente, estamos chegando ao final do nosso objetivo. Gostaria muito aqui de agradecer ao meu amigo Valdir, que nos deu o suporte para conseguirmos esse feito. E agradecer a todos que nos acompanham, acompanham o nosso canal. Vou deixar os cards da primeira, segunda e terceira etapa. das quatro etapas que percorremos para chegar aos 24KM, que tem o anel de contorno. Gente muito agradecida, quem puder dar aquele joinha, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber novos trabalhos. Divulga para os seus amigos em suas redes sociais, seus grupos. É o único prêmio que recebemos pelo nosso trabalho. Valeu gente, muito obrigado a todos. E até nossos próximos vídeos. E até nossos próximos vídeos. E até nossos próximos vídeos.